Nesta terça-feira, a vereadora Juliana Nonato recebeu a informação de que seu Instagram havia sido hackeado, após seus familiares relatarem que estavam postando publicações referente a investimentos milagrosos. Nossa, é uma situação constrangedora. Sabemos que o dono atual da conta não tem culpa, mas querendo ou não, são os nossos amigos, são os seguidores que confiam nas publicações, são publicações assim 100% de certeza, então acabam caindo em golpes. Pessoas conhecidas minhas acabaram caindo no golpe, então isso deixa realmente o coração partido por esses invasores, os hackers. E eu acabei tendo o cuidado agora para alertar vocês que cuidem. Quando se trata de dinheiro, cuidem. Já invadiram também meu WhatsApp, já criaram um WhatsApp fake, já pediram dinheiro para o meu pai, para o meu irmão, para os meus tios. Então, não é a primeira vez que isso acontece com a minha pessoa, porque por ser uma pessoa pública, eles acabam usando da imagem para dar esse tipo de golpe. Inclusive, ainda o meu Instagram está hackeado, então eu alerto para que não caiam mais nesse golpe. alerta as outras pessoas também. Importante compartilhar sobre as prevenções, importante compartilhar sobre esse tipo de denúncia. Nunca é demais o aviso. Então, eu peço que vocês que estão acompanhando, acompanhem os Instagram, querendo ou não, o Facebook também é uma das redes que mais de engajamento, tanto no estado de Rondônia, quanto no Brasil e no mundo. Então, eles estão utilizando dessas ferramentas para dar esse tipo de golpe. Para enganar os seguidores da vereadora, publicações antigas com imagem de familiares foram postadas em seu Instagram. Eles estão usando até a imagem do meu filho, né? São os stories antigos, quando você chega a um ano, então eles estão repostando os meus stories, estão postando as matérias que eu reposto da Câmara de Vereadores. Então, eles estão usando arroba juliananonatovereadora. Estão usando e pedindo investimento. Salvo engano, é tipo uma pirâmide, né? Que você faz um investimento ali de 15 mil, você vai ganhar 30 mil. Então, eles fizeram até mesmo uma conta da Nubank, falsa, colocaram a minha foto de um stories que eu fiz, printaram o meu stories e aí publicaram o valor de uma conta. Que eu até comentei, se tivesse valor na minha conta, eu estava até bem, mas não tem esse valor na minha conta, nem 30 mil. Então, eles estão fazendo esse tipo de postagem que está denigrindo, querendo ou não, a minha imagem. Mas, enfim, oremos para que esses hackers não invadam mais contas, invadiram também contas de deputados do Estado. Então, cuidado. Cuidado quando se vê que é do vereador, do deputado, do prefeito. Cuidem. Entrem em contato com o WhatsApp, não pelas redes sociais. Não conversam pelo direct. Conversam com o WhatsApp, eu sempre oriento a assessoria, está conversando comigo, passa o número do meu WhatsApp que eu vou estar respondendo assim que possível. Então, eu já deixo essa alerta, assim, eu quase não respondo mesmo no direct por causa desse tipo de situação. Como eu já passei pelo meu WhatsApp sendo usada a minha família para estar pedindo dinheiro, então agora invadiram o meu Instagram também. Segundo a vereadora, um de seus seguidores relatou que chegou a realizar uma transferência de mil reais.